E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos de volta aos nossos estudos para o concurso da Assembleia Legislativa do Ceará. Continuando o estudo do Regimento Interno da Assembleia, nós vamos hoje estudar os artigos 109 e 110, tá bom? E a resposta à seguinte pergunta, como são apresentadas emendas à proposição, ok? Lembrando a todos que nós temos um curso de questões comentadas inéditas sobre a legislação de interesse institucional. Para que vocês tenham acesso à aquisição desse curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Continuando, pessoal, vejam só. Quando convocada para dar parecer à proposição na ordem do dia, as comissões, elas vão se reunir assistidas por um secretário de comissão que vai anotar todas as ocorrências, lavrando-se uma ata circunstancial dos trabalhos. Então, o que nós estamos falando aqui? Uma comissão, ela é convocada para dar parecer a uma proposição na ordem do dia da Assembleia, tá? Qualquer emenda à proposição será apresentada em duas vias, sob pena de indeferimento liminar, declarado pelo presidente da casa ou da comissão. Uma das vias ficará com o secretário da comissão presente à reunião. Então, mais importante aqui, para apresentar a emenda à proposição, duas vias. Esse critério formal precisa ser obedecido, sob pena de indeferimento liminar, tá bom? Os pareceres emitidos pelas comissões, elas serão encaminhadas à mesa diretora no prazo de 48 horas após apreciação da última comissão, juntamente com a proposição para inclusão na ordem do dia. Ressalvada a proposição rejeitada pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Tributação. Então, a exceção aqui para que haja esse encaminhamento à mesa diretora são daquelas proposições que foram rejeitadas por essas duas comissões, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Tributação, tá? É proibido, é defeso ao autor da proposição requerer à presidência a inclusão da matéria de sua autoria na ordem do dia, se inobservada a regra desse artigo. Então, o autor não pode requerer que seja inclusa, incluída a matéria da sua autoria na ordem do dia, se não seguiu os procedimentos desse artigo, tá bom? Esses, então, foram os artigos 109 e 110. Continuemos firmes e fortes, ainda tem muita coisa do regimento para tratar. Dê o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral e no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!